O Theo é a peça mais importante do esquema. Sem ele, eu não consigo roubar as armas e levar esse caminhão até a fronteira com o Paraguai. Vamos combinar o seguinte? A gente se encontra lá em casa, daqui a 40 minutos. Me diz, me diz onde o Theo tá, por favor. Onde é que ele tá e com quem que ele tá? Onde é 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 que ele tá? a cor do cedo seu paulo ainda não dormi só precisa relaxar senta aqui e aproveita que cortesia muito obrigado isso e você me mora sozinha moro em uma república estudantes não lá tem de tudo tem estudantes adultos velhos tipo uma pensão é uma república porque lá todos são iguais e se respeitam legal parece divertido ai lá é ótimo tem tem de tudo tem um tem um cozinheiro que é professor de dança tem um boy cantor de rap tem uma viúva alegre tem um cara que é muito sarado segurança que derruba corações mas anda meio derrubado e você não acha estranho morar com tanta gente ah eu gosto é bom porque não dá tempo de ficar triste tem sempre alguém alegre e lá tem festa direto haja grana não precisa de tanto porque a gente mesmo que cozinha e faz vaquinha cerveja se precisa ir lá um dia sei a gostar você tem razão por que não é você gostou da massagem maravilhosa você nunca mais nada de mim mim e mim e mim e mim e mim e? Não vai, não vai, estupido Eu também, não vai, estupido Não vai, não vai, não vai, não vai, estupido Não, me, 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 espera Não Por quê? Não Por quê? Não, eu não cobro nada Vem Vem Você tem juízo Eu que não tenho Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Não está nada bem. Não tem mais nada a fazer. Eu acho que a gente vai perder ele. Eu acho que a gente vai perder ele. Você está na frente do prédio? Tony, eu vim porque... Foi ótimo você ter vindo. Sabe quem está aqui? Não, Tony, eu não sei. Telonio Mera numa cama morrendo. O quê? Como assim, Tony? Me explica, eu não estou entendendo. Eu não tenho tempo agora. Eu vou sair e comigo vão sair algumas pessoas. Ele vai ficar. Tony, eu não estou entendendo. Tony! Você tem o telefone do Renato, delegado? Ou do Felício? Tenho, claro que tenho. Muito bem. Liga para eles e diz onde está o Tel. Tony. Tony! Tony! Lucas, você ajuda. Acorda. Polícia. Polícia. Vamos embora. Mas vai ser Telonio. Deixa ele aí. Ele vai morrer, Tony. Deixa ele aí. Tony, eu não posso. Deixa ele aí. Helena, vem. Vamos embora. Não posso. Vem, por favor. Vamos embora, gente. Vamos embora. Quem chama a polícia? Cara, pergunta para os tiras. O que eu digo ao piago? Vamos embora, Tel. Vamos embora. Vamos embora. Alô? Alô, Baruel? Baruel, você está acordado? Lígia, novidades?